Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje pessoal, vim aqui mostrar um pouco das minhas plantações pessoal e falar a respeito aqui do meu sistema de plantio Então pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês hoje esse sistema que eu estou usando aqui, que eu estou utilizando esse sistema aqui de espaldeira é um sistema individual, mas como vai ter os moerões um próximo do outro ele vai se formar uma espaldeira não com aquela travessa em cima, mas os moerões próximos do outro quando as plantas virem a crescer, ela vai encontrar com essa e vai ser um sistema parecido com espaldeira que as espaldeiras geralmente tem aquela travessa em cima e o meu aqui não vai ter essa travessa e pessoal, o espaçamento que eu estou usando aqui entre linhas aqui, está na casa de 3 metros 3 metros de largura e as plantas aqui estão cerca de 2 metros ou menos um pouco de uma para a outra aqui e pessoal, para vocês que não sabem ainda o meu, minha área aqui de plantio ela tem aqui aproximadamente meia hectare aqui essa área aqui então pessoal, eu estou utilizando aqui nesse espaço todo aqui que já deu para me contar aqui por alto aqui cerca de 250 a 300 moerões nessa faixa aí que vai pegar nessa área toda aqui de meio hectare e tem lá para cima também pessoal ali naquele outro morro onde eu estava plantando a minha espalda anteriormente já estou retirando elas de lá aqui em cima eu vou fazer um pranjo de laranja porque a laranja não tem muito de você ter que estar fazendo irrigação manutenção o tempo todo quanto a pitaia que é pitaia geralmente a manutenção dela é maior é irrigação adubação claro que a laranja também precisa adubação mas não é tanto a irrigação e lá em cima para mim eu vou deixar mais daquela área ali para laranja eu vou tirar mais pitaias de lá e vou vindo transportando para cá então pessoal aqui eu calculo aqui que é minha pretensão de estar colocando aqui cerca de 2 mil pés de pitaias que é minha pretensão e eu tenho assim estou querendo realizar esse sonho de botar aqui 2 mil pés de pitaias e temos aqui também pessoal outra área aqui para trás que ela está com muito mato tem também que dar uma limpeza aqui com a roçadeira passar uns motosserra ali para poder limpar para poder expandir um bocado aqui para trás porque pessoal aqui a maioria do do terreno aqui é morro e morro aqui fica muito difícil para trabalhar com pitai porque demanda muita irrigação agora nesse clima que a gente está aqui não está nem tão está nem tão preciso de estar colocando muita irrigação tem que estar irrigando as plantas porque está um período de chuva período chuvoso e nesse momento não estou precisando de estar fazendo irrigação mas tem épocas aí que geralmente seca muito a terra e é preciso fazer irrigação no morro seca muito toda a umidade que tem lá desce e aqui na parte mais baixa essa umidade ela mantém aqui embaixo então a irrigação aqui vai ser diminuída algumas vezes eu vou poder estar usando a minha bomba ali que eu coloco para abastecer aquela caixa d'água ali em cima uma caixa d'água de 7 mil litros utilizo aquela motobomba ali embaixo naquele laguinho que tem ali na frente para poder fazer a irrigação das minhas plantas e uma água também muito boa que é a água de peixe que é uma água já adubada ajuda também na questão da adubação trabalho também pessoal com essa matéria orgânica aí no chão como vocês podem estar vendo é o resto da poda da roçada que a gente faz aqui e aí produz essa matéria excelente para as plantas aqui a gente já vai espalhando jogando por cima só trabalho com roçada não uso veneno algum aqui na terra não utilizo esse tipo de randap essas coisas aí veneno não só roçada e manter esse mato seco em cima e é ótimo para as plantas porque a pitaz ela gosta muito de matéria orgânica você pode até utilizar o adubo químico mas é bom você estar sempre com a matéria orgânica no pé da pitai porque também mantém a umidade você tem a umidade aqui os micro-organismos vão trabalhar nesse solo os gongolos as minhocas os micro-organismos do bem e vai deixar esse solo aqui sempre fértil e bem adubado aqui pessoal como vocês podem ver eu tenho também algumas plantas aqui que eu no início logo assim que eu comecei aqui essa área aqui pessoal anteriormente era uma área assim cheia de mato não tinha muito espinho espinheiro é muito é cipó aqui é uma região de mata ali para trás já não pode desmatar pessoal porque aqui é reserva e aqui para cima também é tem muito mato né tem uma área aqui também no morro que é reservado não pode desmatar então para ficar para fazer algum plantinho aqui em cima tem local aqui já se torna difícil então pessoal eu estou vendo demonstrar para vocês aqui o meu plantinho de pitai não é muito grande mas com uma extensão assim dessa aqui pessoal colocando assim na casa de dois mil pés de pitai para mim é o suficiente que eu também trabalho sozinho senão daqui a pouco eu não dou conta de conseguir manter essas plantas lindas e maravilhosas para ter um fruto de ótima qualidade então tem que ser devagarzinho aqui eu pretendo colocar esses dois mil pés como eu falei aqui para cima no morro eu pretendo botar as minhas laranjas que tem mais ou menos já tem uns cem pés plantados e aqui para cima desse morro em algum lugar dele aqui numa área aqui melhorzinha que eu também pretendo botar umas laranjas também para complementar também a minha renda né pessoal a gente trabalha nessa área de agricultura a gente tem que estar sempre diversificando um pouco as culturas então pessoal dê um joinha para ajudar esse canal compartilha esse vídeo aí espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo simples mas bem objetivo aí para vocês também estar começando aí então numa área dessas de meio hectare estou colocando aqui no momento só tem 250 moeirões aqui mas para cá ainda vou expandir já tem até alguns buracos feitos aqui tem que trazer aqueles durmentes de lá que é com aquelas madeiras pesadas lá vou vir trazer ela para cá hoje botando um carrinho trazer para cá devagarzinho e vou espalhando aqui no meio entre um moeirão e outro vou colocar moeirão de concreto vou trabalhar com moeirão de concreto aqui agora para complementar essa quantidade de moeirões para chegar na casa dos 2 mil pés de pitai aqui e são pitais variadas tem pitais de todos os tipos aí todas as variedades eu tenho 30 e poucas eu tenho uma lista lá anotada só que eu não consigo lembrar o nome de todas mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo outras também isso também tem que ver de acordo com o clima nem todos se adaptam no mesmo clima da nossa região tem que estar vendo as variedades melhores então devagarzinho a gente vai conseguindo então vou ficando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado aí até a próxima aí pessoal valeu tchau 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 tchau